Gosto Acordado Piloto 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 Escapar 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 Respeito 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 Frequentemente 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 Durante 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 Partida 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 Nervoso 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 Unha 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 Gosto Gosto Acordado 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 Piloto Piloto Escapar 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 Respeito 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 Frequentemente Frequentemente Durante Durante Partida Partida Nervoso Nervoso Unha Unha Sombrio 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Nunca 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 Toss 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 Pertencer 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 CULTAR ALGUNA COEZA ALGUNA COEZA ALGUNA COEZA ALGUNA COEZA MÁQUINA 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 SOMBRU SOMBRU AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS NUNCA NUNCA COM UM OURO COM UM OURO TOSSE TOSSE ESTRANHO ESTRANHO PERTENCER 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 CULTAR 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 ALGUNA COISA ALGUNA COISA ALGUNA COISA MÁQUINA 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 Lavandoria 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 Cuidado 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 Contagem 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 Pente 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 Momento 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 Segundo 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 Estranjairo-me 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 Reclamar, 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 preencher, 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 anjo. Anjo, anjo, anjo. Lavandaria, lavandaria. Cuidado, cuidado. Contagem, contagem. Pente, pente. Momento, momento. Segundo, segundo. Estrangeiro. Estrangeiro. Reclamar. Reclamar. Preencher. Preencher. Anjo. Anjo. Sujeito. 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 Emprestar. 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 Diariamente. 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 Mente. 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 Otrum. 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 Salve, 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 salve Guia, guia, guia Costa, costa Costa Tornar-se 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 Círculo 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 Sujeito Sujeito Emprestar Emprestar Diariamente Diariamente Mente Mente Outro Outro Salve Salve Guia Guia Costa Costa Tornar-se Tornar-se Círculo Círculo Que 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 Deitar 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 Perigoso 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 Silencioso 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Introduzir 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 Boa 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 Vários 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Favor 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 Que Que Deitar 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 Perigoso Perigoso Silencioso 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 Desde a Desde a Desde a Introduzir Introduzir Boa 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 PASAR ARRUMADO 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 VAI 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 DEVE 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 GRANDE GRANDE CONFORTÁVEL 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 COMPUTADOR 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 CAPITÃO 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 DISCUTIR 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 Arrumado Vai Vai Deve Deve Grande Grande Esperar Esperar Confortável Confortável Computador Computador Capitão Discutir Discutir Consertar 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 Retorna 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 Entre 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 Estilista 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 Maravilha 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 Vestem 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 Parabans 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 Maravilha 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 Amarbo. Alto. 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 Consertar. Consertar. Retorna. Retorna. Entre. Entre. Estilista. Estilista. Maravilha. 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 Veste. Veste. Parabéns. Parabéns. Querida. Querida Amarbo Amarbo Alto Alto Selva 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 Taxi 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Apesar 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 Colheita 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 Lobo 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 Inteligente 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 Sangue 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 Dor Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Preguiçoso 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 Selva Selva Taxi 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 Colheita Lobo Lobo Inteligente Inteligente Sangue Sangue Dor de estômago Dor de estômago Preguiçoso Preguiçoso Criança 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 Pasta de dentes 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 Pueira Pueira Poeira Poeira Estação 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 Cedo 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 Rude 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 Cedo Cedo Causa Importante 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 Problema 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 Criança Criança Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Poeira Poeira Estação 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 Cedo 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 Senhor 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 Causa 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 Importante Importante Problema Problema Mordida 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 Precisar 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 Magnético 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 Manter 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 Tímido 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 Febre 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 Continuar 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 Cidade Greve 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 Legal 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 Mordida Mordida Precisar Precisar Magnético Magnético Manter Manter Tímido Tímido Febre Febre Continuar 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 Cidade Cidade Greve Greve Legal 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 A medida A medida A medida A medida História 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 Ensinar orama Ensinar 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 FANHA 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 PRÁTICA 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 JÁ 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 TRAVALHO 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 MAU 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 A MEDIDA A MEDIDA HISTÓRIA HISTÓRIA MÁS DISTANTE MÁS DISTANTE ENSINAR 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 OLIUM 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 FALHA FALHA PRÁTICA 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 JÁ 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 TRAVALHO TRAVALHO MÁS 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 NOVIO MORTop wzo Mesmo Honesto Honesto Dividir 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 Perfeito 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Puxar 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 Fornecem 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 Excitar 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 Batata 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 Referência Corne 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 Honesto Honesto Dividir Dividir Perfeito Perfeito De qualquer forma De qualquer forma Puxar Fornecem Fornecem Excitar Excitar Batata Batata Diligente Diligente Cronograma Cronograma Trimestre 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 Faculdade 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 Objetivo 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 De várias De várias De várias De várias Medo 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 Ouvir 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 Muito Pequeno Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Negrau. 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 Tradicional. Ambulância. 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 Trimestre Trimestre Faculdade Faculdade Objetivo Objetivo De várias Medo Medo Ouvir Ouvir Muito pequeno Muito pequeno Degrau Degrau Tradicional Ambulância 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 Tal 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 Menção 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 Espero 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 Preferir 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 Espirar 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 Me diz Me diz Me diz Me diz Ler 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 É maioria É maioria É maioria É maioria Banho 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 Meio 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 Tal 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 Menção Menção Espero 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 Preferir-se Preferir-se Espirrar Me diz Me diz Me diz Me diz Me diz Ler 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 A maioria É maioria É maioria É maioria Banho 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 Maio 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 Brilho 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 Frustrar 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 Mover 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 Rocha 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 Trancar 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 Nós 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 Moderno 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Aluno 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 Ilha 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 Brilho Frustrar Frustrar Mover Mover Rocha Rocha Trancar Trancar Nós Nós Moderno Moderno Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Aluno Aluno Ilha Ilha Ação 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 Recioso 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 Solgav 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 Aceita 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 Aldeia 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 Zingar Desenhar 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 Pessoa 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 Escolher 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 Apreciar 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 primeiro 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 assim assim receoso receoso salgado salgado aceita aceita aldeia aldeia desenhar desenhar pessoa pessoa escolher escolher apreciar 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 primeiro tor 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 empurrada 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 maio 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 Bravo 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 Guarda-chuva 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 Vizinho 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 Empresa 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 Golpe 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 Escalar 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 Sexto 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 Empresa 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 Maio Maio Bravo Bravo Sa Sonата entrada Sexto Vejr Meio Para sempre Verso Br elevation El GOLPE ESCALAR ESCALAR SEIS TU SEIS TU TESOURO 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 ACIMA 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 DISCURSO 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 ARMARIO DE ROUPA ARMARIO DE ROUPA Armário de roupa. Dimitzi. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Um mercado. Um mercado. Um mercado. Um mercado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Maneira. 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 Cava. 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 Tesouro. Tesouro. Acima. Acima. Discurso. Discurso. Armário de roupa. Armário de roupa. Dimitzi. Dimitzi. Por aí. Por aí. Um mercado. Um mercado. Desenho animado. Desenho animado. Maneira. 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 Cava. Cava. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. O. 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 Atrás, atrás, reparar, 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 ordem, 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 placa, 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 envergonhado, 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 lágrima, 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 ignorar, 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 ouço, 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 pedir desculpas, ou, ou, atrás, atrás, reparar, reparar, ordem, 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 placa, placa, envergonhado, envergonhado, lágrima, 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 ignorar, ignorar, ouço, 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 contar, 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 Rachar-se Perulhento 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 Classe 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 Acreditam 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 Leva 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 Cicar de pé Cicar de pé Cicar de pé Cicar de pé Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Assustado 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 Prémio 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 Contar 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 Rachar Rachar Parulhento 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 Leva. Ficar de pé. Ficar de pé. Lidar com. Lidar com. Assustado. Assustado. Prémio. Prémio. Levantar. 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 Confundir. 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 Juntes. 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 Dos. 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 Gritar. 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 Quarto. 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 Qualquer pessoa Garagem 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 Encontrar 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 Caminhada 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 Levantar Levantar Confundir Confundir Juntes Juntes Doce Doce Gritar Gritar Quarto Quarto Qualquer pessoa Qualquer pessoa Garagem 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 Encontrar Encontrar Caminhada Caminhada Ic 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 Lançar 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 Cenário 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 Conhecer 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 Ganho 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 O posto O posto O posto O posto Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Morcioria 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 Mociaria Melhores 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 Perdão 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 IC IC Lançar Lançar Cenário Cenário Conhecer Conhecer Ganho Ganho Oposto Oposto Pedir emprestado Pedir emprestado Mociaria Mociaria Melhores Melhores Perdão Perdão Calma 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 Pegue 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 Casar 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 DOR DE DENTE ESPALHAR ESPALHAR TAMBÉM 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 TEATRO 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 MORTO COM FOME CAVERNA 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 CALMA PEGUE 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 CASAR CASAR DOR DE DENTE DOR DE DENTE DOR DE DENTE ESPALHAR ESPALHAR TAMBÉM TAMBÉM TEATRO 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 MORTO 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 COM FOME COM FOME CAVERNA 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 MILAGRE 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 ÚTIL 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 MESA 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 METADE MESA 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 FAIXA DE PEDESTRE FILME 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 ALÉM DISSO ALÉM DISSO ALÉM DISSO ALÉM DISSO QUER 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 BARATO BARATO MILAGRE MILAGRE ÚTIL UTILE MESA 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 FAIXA DE PEDESTE FAIXA DE PEDESTE FILME FILME ALÉM DISSO ALÉM DISSO QUER DOR DOR BARATO DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA VARRER 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 PALÁCIO PALÁCIO RICO 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 LÍNHA 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 CAMPO 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 OCEANO 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 DO QUE DO QUE DO QUE DO QUE DO QUE DO QUE TRIVEL TERRIVEL 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 Palácio Palácio Rico Rico Linha Linha Recusar Recusar Campo Campo Oceano Oceano Do que? Do que? Terrível Terrível Machucar 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 Ódio 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 Aranha 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 Embos 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 Primeiro Do que? Significo 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 Amigáveis 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 Próprio 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Machucar Machucar Ódio Ódio Aranha Aranha Casal Casal Ambos Engenheiro Engenheiro Significar Significar Amigáveis Amigáveis Próprio Próprio Cópia de Cópia de Trabalhos 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 Criu 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 Por que Por que Por que Por que Bastante 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 poema pressa pressa privado 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 em dobro em dobro em dobro helicóptero 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 qual 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 trabalhos 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 criou 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 poema 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 pressa 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 privado 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 em dobro em dobro em dobro helicóptero 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 banheiro 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 Conter 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 Certo 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 Saco 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 Chão 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 Parece Parece Suave 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 Aventura Sétimo 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 Banheiro 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 Conter Conter Certo 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 Saco 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 Pesado, pesado, suave, suave, aventura, aventura, sétimo, Sétimo, azidar, 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 explicar, 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 Globo, 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 Interessante, 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 Comparecer, 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 Informa, Globo, 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 Março, Globo, 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 Março, Globo, 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 Tro Março Culpa 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 Ainda 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 Contundente 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 Azidar Azidar Explicar Explicar Globo Globo Interessante Interessante Comparecer Comparecer Muito Muito Março 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 Culpa 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 Ainda Ainda Contundente 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 Exposição 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 Remédio 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 Academia 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 Jornal 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 Vela 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 Vida 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 Friado 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 Somente 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Chinês 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 Suposição Suposição Remédio 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 Academia 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 Jornal Jornal Vela 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 M PATIUS Vela VELA VEAA VED puedan VEA Vida Friado Friado Somente Somente Por sorte Por sorte Chinês Shatiado 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 Groa Groa Coroa Zor Zor Dor Shati 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 País País Contra 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 Jovem 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 Plar 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 Perdoar 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 Coroa Dor Dor Chato Chato Juntos Juntos País País Contra Contra Jovem Jovem Polar Perdoar 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 Ladra-o 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 Porquê 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 Espaço 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 Geral 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 Frase 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 Corrida 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 Dentro 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Forma 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 Qualquer 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 Lavra-o Lavra-o Porquê 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 Espaço 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 Geral 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 Frase Frase Corrida Corrida Dentro 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Forma 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 Qualquer 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 Tamanho 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 Lagoa 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 Solo 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 Delicioso 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 Restejar 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Nava 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 Diferença Exceto 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 Onze Onze Tamanho Tamanho Lagoa 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 Solo 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 Delicioso 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 Restejar Restejar Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Nava 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 Diferença Diferença exceto exceto onde onde devo 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 movimento 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 confiar em confiar em confiar em confiar em famoso 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 o suficiente 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 Tiro Tiro Estante 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 Por favor Por favor Por favor Cozinha 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 Devo Devo Movimento Movimento Confiar em Confiar em Famoso Famoso O suficiente O suficiente Tiro Tiro Estante Estante Por favor Por favor Cozinha Cozinha Claramente Claramente Dicionário 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 Rapidamente 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 Lenço 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 Só 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 Cansado 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 Diferente 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 Desejo Desajo 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 Grama 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 Gastar 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 Pensar 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 Dicionário Dicionário Rapidamente Rapidamente Lenço Lenço Só Só Cansado Cansado Diferente Diferente Desejo Desejo Grama Grama Gastar Gastar Pensar Pensar Sempre 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 Avise Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Restaurar 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 Registro 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 Ocultar 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 Seu 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 Hertz 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 Corrigir 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 Oitavo 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 Língua 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 Sempre Sempre Aviso Prévio Aviso Prévio Restaurar Restaurar Registro 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 Ocultar 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 Seu 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 Estes Estes Corrigir 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 Oitavo Oitavo Língua 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 Valioso 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 Hábito 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 Sluitário 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 Dedo 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 Sentar 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 Sobre 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 Tonto 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 Permitires 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 Podria 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 Grau 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 Valioso Valioso Hábito 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 Solitário 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 Sobre. Tonte. Tonte. Permitir. Permitir. Poderia. Poderia. Grau. Grau. Ciência. 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 Venda. 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 Estúpido. 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 Público. 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 Capaz. 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 Presente. 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 Trazer. 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 Trazer Expresar 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 Ensolarado 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 Abraço 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 Ciência Ciência Venda Venda Estúpido Estúpido Público Capaz 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 Presente Presente Trazer 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 Expresar 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 Encelerado Encelerado Abraço Abraço Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Universidade 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 Esqueço 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 Entrada 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 Visão 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 Construir 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 Encontro 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 Dormir 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 Passado 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 Coragem 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 Lado fora Lado fora Lado fora Universidade Universidade Esqueço Esqueço Entrada 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 Visão 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 Construir Construir Encontro Encontro Dormir Dormir Passado Passado Coragem Coragem Vacho 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 Sem 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 Viagem 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 Segue 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 dor de cabeça brilhante crescer 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 louco 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 dinheiro 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 baixo 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 sem sem viagem viagem segue segue favorito dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça brilhante 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 louco 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 dinheiro isto 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 paz 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 através 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 geleia 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 gileia entrar 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 acidente 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 pesa 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 grusairo 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 servir 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 até 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 isto 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 paz paz através através geleia geleia entrar entrar acidente acidente peça 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 grosseiro grosseiro rot Até Compreendo 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 Rápido 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 Difícil 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 Senhor 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 Minguem 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 Par 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 Pausa 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 Mertelo 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 Becó Becóc 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 Em breve. Compreendo. Compreendo. Rápido. Rápido. Difícil. Difícil. Senhor. Senhor. Ninguém. Ninguém. Par. Par. Pausa. Pausa. Martelo. Martelo. Pacote. Pacote. Em breve. Em breve. Rápido. Rápido. Rápido.